Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite e boa madrugada. Não importa a hora que você assistir esse vídeo, vai chegando e vai deixando o seu like, o seu joinha, se inscrevendo no canal, compartilha e não se esqueça de ativar o sininho. Gente, por favor, leve a sério esse canal porque é muito importante para mim, gente, é muito importante para mim, preciso da colaboração de vocês para chegar lá e só vou assim e chegar lá com a ajuda de vocês, então faça isso, eu dependo da colaboração de vocês, está entendendo? Então vamos lá e eu quero nesta hora pessoal é deixar um salve aqui para o Kleber do canal Reforma aqui. Meu Deus, alguém vai falar, por que você não faz o seu conteúdo? Gente, esse é o meu conteúdo, o meu conteúdo é este, de dar força àqueles que estão precisando de uma força, de uma motivação para trabalhar, para agir, porque tem muita gente aí por trás que fica só detonando, fica só amarrando a perna das pessoas que querem trabalhar. Eu estou aqui para incentivar e eu quero dizer o seguinte, esse salve vai para o Kleber, por quê? Alguém conhece aquele poema que diz assim, existem pedras no meio do caminho? Pois é, é mais ou menos por aí, não é pedras, são águas no meio do caminho, águas. E quem viu o vídeo que o Kleber fez na entrega da casa do Kim, gente que ele teve que enfrentar chuva e ele chegou num ponto de ter que deixar o carro dele para trás, atravessar as águas para pegar carona para o outro lado, do outro lado, para ir embora para casa, para depois e no outro dia eu regressar para buscar o carro. Mas o que me incentivou a vir aqui fazer esse vídeo é o seguinte, pessoas humildes são sempre humildes, mas eu quero dizer o seguinte, sonhos, nós somos o tamanho dos nossos sonhos. E eu vi o Kleber dizendo o seguinte, ele estava muito emotivo ali na entrega da casa do Kim, muito feliz com aquela conquista que conquistou para ele, para a família, ele sentia que era para ele, era um bem muito grande para ele. E ele pedia a Deus que a cada dia mais pudesse acrescentar no coração dele a fé, o amor ao próximo. E também ele fez um pedido, gente, olha o pedido que o Kleber fez, não deixe faltar a gasolina para o meu carro, porque é o meio de locomoção que ele tem. Depois disso aí, eu vi, pessoal. Agora, sinceramente, eu sei que Deus está vendo tudo isso, mas eu acho que ele tem que pedir diferente. Não sei se você está ouvindo barulho, pessoal, mas está chovendo demais. Está correndo bica d'água aqui, que está igual lá no local onde o Kleber está passando é muita água mesmo. Bica grossa mesmo que desce aqui do meu telhado. Mas então, o que eu quero dizer é o seguinte, Kleber, vamos mudar o pedido, porque por onde você anda, meu amor? você precisa pedir a Deus para te dar um jatinho, um avião, para você sobrevoar as águas, os problemas aí, para chegar no outro lado sequinho, para resolver o seu problema e rapidinho você voltar. Eu já deixei aí no thumbnails, na foto de chamada, peça um avião para que você possa rapidinho, olha os trovois, gente, estou, né, estou trovejando demais da conta, muitas trovoadas, mas eu quero dizer isso, peça a Deus para te dar um avião, um jatinho, para você resolver esse problema rápido. Eu tenho certeza que breve, breve, Kleber, você vai chegar lá e Deus vai te abençoar, você vai se sentir cada vez mais um homem realizado. Porque na verdade eu sei que você já se sente realizado, mas vai se realizar muito mais, porque você vai continuar fazendo cada vez mais a alegria do povo, vai continuar cada vez mais realizando sonhos de famílias que estavam aí, né, sofrendo e Deus tem se agradado disso, assim como o povo também tem se agradado. Existe aqui a ditado ainda que diz, a voz do povo é a voz de Deus. Então vamos aí, pessoal, pedir a Deus para abençoar cada vez mais esse trabalho do Kleber, para que em breve ele possa realizar esse trabalho dele sem ter que deixar o carro dele para trás, sem ter que atravessar nas águas, sem ter que passar tanta dificuldade, sem ter que encontrar tantas pedras no meio do caminho, para que possa, como diz ele, mesmo na dificuldade, ele coloca a cabeça no travesseiro e dorme tranquilamente. Os trovões estão aí e esse é o meu conteúdo, pessoal, vou parar por aqui, no mais, ó. Beijão-são para vocês e vamos que vamos, não se esqueça, e vamos dar força para o nosso amigo Kleber, para que ele possa se sentir cada vez mais realizado. Beijo para vocês, mais uma vez, fiquem na paz, até. Beijo para vocês. E aí E aí E aí E aí Obrigado.